Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Sensacional! O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Música 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 Ah tá um pessoal bem bonito, tá legal. Muito gostosa, ambiente ótimo, pessoas legais, adorei. Música 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 É um ambiente muito bom, muito agradável, dando parabéns aos organizadores aqui. Música 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 E hoje, depois de cinco anos, já consegui meu espaço Tenho sido reconhecido não como talvez uma celebridade Que resolveu ser DJ pra se divertir Bem pelo contrário, hoje eu faço isso muito sério Me dedico muito E na cena já consegui meu espaço, o respeito Então isso é muito satisfatório E na cena já consegui meu espaço E na cena já consegui meu espaço E na cena já consegui meu espaço